O bagulho aqui é simples e objetivo Boa tarde turma Boa noite Boa noite Boa noite Para aí, para aí vocês dois Olha só, não é bom dia e nem boa noite Quer ver? Pior aqui aí, Lando Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando a seis, bumbum já é nove horas Ah meu, assim não dá Pera, pera rapaziada, antes de continuar esse vídeo Eu tenho um aplicativo muito top aqui para apresentar para vocês Ah Lucas, que aplicativo é esse? O nome do aplicativo é OneFootball Ah Lucas, o que esse aplicativo faz? É um aplicativo sobre futebol completo, mano E olha só, é totalmente gratuito e pode baixar iOS e Android, mano, olha só que maravilha Lá você escolhe seu time favorito Sua seleção favorita E ativando as notificações lá, você já recebe informações Do seu time em tempo real Com quem ele vai jogar, com quem ele jogou Se o cara se machucou, se o cara levou falta Substituição do jogador Se ele se machucou no treino Os nomes do jogador Os resultados dos jogos Ele também dá notícia de transferência do jogador De escalação E se você não assiste o jogo Ali no aplicativo depois Você pode saber o que aconteceu no jogo E aqui você escolhe seu time favorito Vou escolher um time aqui Vou escolher aqui uma seleção E permitir Para receber as informações dos jogos E aqui tem várias informações dos jogos Vídeos Aqui em jogos tem a informação com quem ele vai jogar Que hora ele vai jogar Com quem ele vai jogar Aqui é notícia do time Temporada O elenco O nome dos jogadores Número da camiseta Esse aplicativo é muito top, mano Quero ver geral baixando esse aplicativo aí agora Vai ser o primeiro link na descrição Para baixar o OneFootball Então quero ver geral baixando E vamos continuar com o vídeo agora Que tá muito zica Rô Dorme filhinho do coração Ô Matheus Já não disse que não quero ir nem dormindo em sala de aula? É que a culpa não foi minha Ah é? Foi de quem então? A culpa foi do baile E por que o baile te atrasou? Que tava gostosinho E fez eu chegar mais tarde Ah, então a culpa foi do baile Foi do baile Ah Nem vou te falar nada Ei, charada, vai me entregar esse caderno aí pra eu ver? Vai se pá Não tem essa de se pá Traz aí, não vou brigar contigo Vai sim Ah, então me traz semana que vem Ai que eu vou ter que lembrar Vai sim Já me fez chorar Ah, esquece Esquece, esquece Ei, IG Qual é o número da sua casa? Que cacheta? Que carro você quer ter? Por quê? É uma boa E, G O que você tá vendendo aí? Bala, doce, bico, verde Todo tipo de bebida Ah, eu vou querer Não, não Nada de vender essas coisas aqui em sala de aula Tá achando que isso aqui é o quê? Mandela O que é isso? Mandela? Bailou Ah, você está louco Só pode O que foi agora, Lã? Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Seita na rola Oh, quica na rola Oh, quica na rola Lã? Que isso? Por causa disso você está suspenso por uma semana agora Ei, gurinho Onde você está morando agora? Eu estou na favela E o que tem de tão legal lá agora? Atividade entre bengos e viela Se elas não negam a voz Ah, se tu diz, né? Meu Deus, esses meus alunos são muito loucos Ei, turma Quero ver se vocês sabem pronunciar as palavras certas Ó, lá vai Qual é a certa? Sebrutians Sebratians Ou Sebrutians Sebrutians É Sebrute Não é Sebrutian não Parabéns Acertou, Lama Ei, guri Eu estava vendo aqui agora E lembrei que eu te conheço Desde quando você era pequenininho Desse tamanhinho Assim, mais ou menos Assim Ela me conhece desde menos Quem diria é ladrão Lã? Fica quieto Por acaso eu falei contigo Tão, 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 tão Ei, Dene O que aconteceu que você está machucado aí? Eu pulei de paraquedas E caí no meio do pai Nossa, moleque Mas você é burro, né? Turma, agora eu vou ensinar a vocês a raiz quadrada Aprendi na faculdade Vou te ensinar agora Ah é? Então ensina pra gente aí Vai Eu ando muito esquecido Tô com amnésia braba Ah, entendi Viu, turma, entendi Ei, você, como é o seu nome? Um me chamam de A.U Outro de Capela Mas não é meu nome Ah, tá E quer te chamar do que, então? Capela Tá bom, vou te chamar de Capela Mas não é meu nome Ah, fico E agora? Eu só quero te conhecer Você não me conhece Então é agora que tu vai conhecer Nossa, que grosso Não quero me relacionar Desculpa, mas não dá Se pôr no teu lugar Tá bom, tá bom Tá certo Tá ficando o quê? Ei, turma, presta atenção Eu dou aula pra vocês Mas eu não sei ensinar vocês Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Ah é? Então eu quero ver a tarefa que eu te passei Espera mais um pouco que tu vai ver Que que é? O que você tá fazendo? Tô bonito Tô né Mas que que é? Sua camisa tá de avesso Só agora que eu vim perceber Ei, quem é você? Eu sou da Leste E eu sou do Sul Mas quem é você? Eu sou da Leste E eu sou do Sul Mas quem é você? Eu sou da Leste Sim, eu já sei Você é da Leste Mas eu quero saber Quem é você? Eu sou da Leste Ah, vai se lascar, rapaz Turma, chegou a hora de vocês ir embora Bateu o sinal aí, ó Vocês esperam tanto pra ir embora Aonde nós chegou Valeu a pena esperar Vocês esperam tanto pra ir embora Agora vão Sumam Vai, evapora Sumam E tchau, 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 tchau Bom dia, turma Bom dia Bom dia Hoje eu vou fazer uma prova pra vocês Mas eu não tenho certeza ainda Por quê? Porque eu comprei essa folha aqui Pra fazer a prova de vocês É, isso é verdade Por isso que eu tô falando Leve Como que vai ser a próxima guerra mundial? Vai ser papapá Como vai ser? Já entendi tudo já Falando nisso, Kevin veio pra aula hoje? Mas tu não ia fazer uma festa pra ele hoje? O que você comprou? Comprei um arsenal de festa Um arsenal de bala Ah, que bom então Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão Kevin, não pode usar celular em sala de aula Não dá pra resistir Ah, dá sim Porque quando eu estudava Eu não ficava mexendo no celular com você Nem tenta apagar de santinho Ah, filha Tá bom Se não dá, turma Eu vou parar de dar aula pra vocês Não para Não, então beleza Então beleza Vou preparar um trabalho pra vocês fazerem Preparar Judeu aqui, mano Produzesse bagulho pra mostrar pra ela Não Ninguém ajuda ele É rapidinho Eu disse não Não importa se é rapidinho Tu nem sabe onde fica a sala do diretor? Tá subdegral, mano Mil grau Ah tá Então ele tá vestido o que hoje? Tá de cavali Quê? Não entendi Tá de brincadeira com a minha cara hoje, né menino? Já que tá aí de zoeira Quero ver se tu é esperto Qual é o dia que começa o verão, Kevin? Todo dia, dia de verão pra nós Ah, esquece, menino Ei, nego da Marconi Você não faz tarefa O que você fica fazendo em casa o dia todo? Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Não, não sei o que você faz O que você faz? Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E o quê? Não, não, nada não Profissão, nada não Ah, tá Mas já que você tá aí Me responde uma coisa Se o furacão passar na sua casa Como que ela fica? Barraco balançando Boa E G, tu tem quantos animais na sua casa? 30 ossos, 20 peixes 30 ossos, 20 peixes Nossa Nossa Fica quieto, Davi Ai, que vontade de ir pra praia Então vai, Davi Já passou Ai, esses alunos estão me deixando louco Ei, Pedrinho Por que você brigou com o Davi ontem? Porque nunca tá a tua Mas e você? Cava de boa na minha E o que o Davi queria? Errou que azul marinho Ah, então beleza Vou chamar a diretora E vocês vão resolver isso aí Vou chamar mesmo Inclusive vou chamar as suas professoras também É, vai dar problema que você chega em casa E também vou contar que você colou na prova Ah, esquece Nem vou falar mais nada Mas Pedrinho Mas isso foi de uma coisa Andei sabendo que você comprou uns carros Aí Que carro foi esse? Um gol bolinha Ah, um gol quadrado Qual carro? Um gol bolinha Ah, um gol quadrado Tá, tá Não precisa gritar Não sou surda não Ei, melhorou o VG Você não vai embora? Ah, depois Eu vou embora Só canela Só de raiva Só de raiva não vou canelar Eu vou ficar aqui E por que que nós está falando gíria? Isso aqui é uma sala de aula? E você Ramon? Canta aí alguma música aí Pra refletir aí a vida nossa Porque essa sala aqui tá perdida Dinheiro Maldito papel Que move o mundo inteiro Vários perdidos Famílias Em desespero Enquanto uns tem muito Só sofre quem vem do gueto E querem calar minha voz Tu perdi meus direitos Boa, Ramon Ei, Davi Por que você tá com uma caixinha de som na sala de aula? Aviso importante Se o seu som não for muito bom É melhor nem continuar escutando essa Que merda de música é essa, menino? Boa dia, turma Cheguei Cadê a Loma? Tô aqui sentada comendo aquela açaizinha Nossa, eu não sei como tu consegue comer isso aí É mó ruim, cara Verdade, Don Juan Mas aí, Loma Chegou atrasada de novo hoje O que aconteceu? Eu tô revoltado aqui porque o Uber não chegou, amiga Tive que pegar uma carona com menino de bike Ah, tá Sim E... O que é isso aí no seu cabelo? É chiclete Navar o cabelo é bom, sabia? O que tu tá dizendo não vai me interessar Nossa, que grossa Turma, eu vou ver a nota de vocês aqui Calma, quietinho Vai chegar a sua vez Calma Ah, esquece as notas Livinho Chamou Chamou eu Chamei Por que você não tá indo mais de Fusca pra escola? É ruim demais Ruim por quê? Pelo menos ele anda, né? Faz fumaça Ah, faz sentido O que foi isso? Uma lapada no chão Uma lapada no chão Ah, é o Mano Brown Ei, Loma, vê se o Mano Brown aí tá bem Nossa, será que ele morreu? Vai fazer falta Cala a boca, Livinho Mano Brown Será que ele morreu? Poxa, turma Logo hoje que eu ia passar ele de ano Eu tô ouvindo alguém me chamar Tentou me enganar Verdade Ele tentou enganar a sala toda E ainda a professora ainda Crima tá tenso Tá tenso mesmo Porque todo mundo aqui nessa sala Ficou preocupado contigo Seu mentiroso Desculpa aí Tá, tá Dessa vez passa, viu? Ei, Loma, para de ficar andando em pé na sala E senta logo Não, não, não Nada de quicar, rebolar, nada Só sentem no seu lugar normal e pronto Turma, o que é isso? Papel É, isso eu sei Mas não é isso que eu quis dizer Mas, af, esquece E aqui, ó O que é isso? Tá me olhando assim? Eu, hein? Sai de mim Mas já que você tá aí Que que, ó Me responde uma pergunta Quantos micróbios existe na vida? Tem mais perto que eu já vou te dizer Na vida pode reduzir milhares Ah, tá Nossa Ajudou muito Parabéns Deixa eu desce Ei, Davi Quem foi Pedro Álvares Cabral? Sei lá Olha, professora Eu não sei quem foi Pedro Álvares Cabral Mas se tu me perguntar aí Quem foi Tiradentes Eu vou saber ali responder Tá, tá Tá, tá bom Ó, outra Quem foi Tiradentes? Sei lá Ah, moleque Vai tomando Ei, Pedrinha Outra turma ali do lado Não gosta de você Eu acho que é recalque Verdade Ô, Josinho Desce uma caneta, hein? Já Já consegui, já Ei, turma Você cria uma caneta Né, Pedrinha Agora você tem uma Agora me responde uma pergunta O que acontece Se eu pegar a tampa da caneta E a juntar assim na caneta Ah, acertou Achei que você ia errar Oh, quer soca a minha cara? Não, não, não Jamais, jamais, jamais Você é rico dessas, né? Cheio eu não sou Olha só Sou mó magra Enfim, depois dessa eu vou até embora Vai embora comigo Não, não, não Não vou embora contigo não Eu vou embora sozinha Tchau 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 Bom dia, turma Eu sou o professor substituto de vocês por um tempo Eu não vou falar meu nome porque... Porque eu não quero Me chamaram aqui pra dar aula pra vocês hoje Porque falaram que vocês são uma das piores pulmas da escola A mais bagunceira A que mais tem alunos atentados é nessa sala aqui Foi o que me falaram, né? Só tem bagunceira aqui que eu tô ouvindo Porque eu já conheço alguns aqui Eu já ouvi falar muito de vocês na sala de professores Inclusive eu sei até os nomes de alguns aqui Então se prepare porque hoje não vai ser professora Só que hoje eu sou teu professor Ó, olha só Eu já tô ficando contaminado com vocês Então vamos começar logo com essa aula aí Então eu já vou começar fazendo a chamada aqui Vou começar pelo fiote Ah, fiote? Ah, não, é presente Presente Lão, o que você tá dando risada aí? Me diz, o que você tá dando risada aí? Eu te conheço, você não quer nada com a vida Me diz aí, o que você quer ser quando crescer? Ladrão O quê? Ladrão É o quê? Ladrão O que você falou? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Não, não, não tô entendendo Você é burro? Quem falou que nós era burro, ladrão? Nada, nada, Lão, esquece É isso aí, Kevin, esquece Ó, repete pro nome pra ele escutar Vai, repete Esquece Isso aí, Kevin, muito obrigado Vou até te dar um presente Vou até te dar um presente porque você merece Vai, pode escolher aí, qualquer presente Vai, escolhe qualquer presente aí Escolhe um aí O que você quer ganhar? Não, eu não acredito que você tá pedindo bebida em sala de aula, Kevin Eu acredito E você Você acredita? Ai, meu Deus Já tô vendo que a aula vai ser difícil Quem quer ir no banheiro aí? Eu Ah, tá Mas antes me responde uma pergunta Quem é o professor mais lindo dessa escola? Tu Agora sim Mas espera um pouco Quem mais vai contigo no banheiro? Nós Tá, 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 vão Mas quando voltar eu quero você sentar daqui na frente Mas onde que eu vou sentar aí? Nem tem lugar? Não, não Ele não vai sentar na tua frente aí não Porque primeiro que não tem nem lugar na sua frente Segundo que ficou estranho Senta na minha frente Ficou estranho Não pegou legal isso aí não, hein Turma, eu ia passar pra vocês uma tarefa sobre multiplicação Mas eu não sei se eu passei ainda Já passou Ah, tá Obrigado, Davi Ei, menor me é Eu não tô gostando de você ultimamente em sala de aula Então Vê se muda Desculpa por todas as mancadas Se deixei a desejar Prometo ser diferente Tá, então tá bom Vou te dar uma chance só Obrigado De nada Ei, ô Rodofinho De onde que você é? Da zona oeste Nossa, que longe Mas Do que você veio pra escola? De nave zera Ah, tá Ei, turma Presta atenção nessa pergunta agora Porque essa pergunta é pra geral É pra turma toda, hein O que o confeiteiro pega antes Pra fazer o bolo? Pega a receita Aceitou? Oxe Você aqui, Pedrinho Você não tinha parado de estudar? O Pedrinho tá de volta aí Que fique bem Ah, entendi Quem que é isso aí do teu lado? E aí, já está comigo? Ah, tá Agora, turma Vamos aprender inglês Vamos ver como que vocês andam no inglês aí Quem quer começar? Tá bom, você, Lan Vamos começar aí What's your name? My name is Lan Oh, parabéns, Lan Agora a conta é de 1 a 10 em inglês One, two, three Sentando Four, six, seven Sentando Seven, eight, nine Eu sento com o resto Ai, fudeu Mas e o resto, Lan? E o resto você Procura lá com Como é o nome? Wizard Ai, meu Deus Turma, quero ver todo mundo fazendo tarefa também Só de raiva Nossa, turma Que cheiro é esse? Sentiu? Ah, então é você, WM Que cheiro é esse? Cheirinho de sucesso Só que esse cheiro é um pouquinho mais forte, né? Oito vezes mais Nossa Esse é dos bravos, então, né? Olha onde eu vim parar Pois é, né? Olha onde você veio parar Mas você é quem? É o Pedrinho, né? Pessoa errada Tá, então Quem é você? É o Bruninho Ah, é o Bruninho Eu adoro as suas músicas Por que você não falou que tava aqui antes? Mas como eu ia imaginar Ah, sei lá Mas vê se da próxima vez avisa Tudo bem E já copia esse aqui que tá escrito no quadro Porque daqui a pouco eu quero ver Espera mais um pouco que tu vai ver Aí, turma Espera mais Aí, turma Espera um pouco aí que eu vou beber um suco Porque eu não tô mais aguentando vocês WM, cala a boca E se não Eu vou te mandar pra diretoria Ih, fala muito Ah, é? Pega tudo o seu material e vai lá pra diretoria Eita E você, Meme Que hora é que é aí? É 10 pra meio dia Já, já vai bater o final Turma Eu não aguento mais vocês Pelo amor de Deus Tô vazando Tchau Acabou Tchau Acabou Pera, pera Rapaziada Não sai desse vídeo sem deixar o like Mano, isso é muito importante pra esse vídeo, mano Então não sai desse vídeo sem deixar o like Eu vejo geral deixando o like aí Vamos bater 150 mil likes nesse vídeo E eu sei que a gente consegue porque vocês são fodas, mano Vocês são fodas E se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal E ainda não é inscrito Se inscreva agora, mano É só clicar ali embaixo na capa lá Vem inscrito vermelho e inscrever-se Clica uma ali e clica do lado No sininho pra ativar a notificação Que vocês fazendo isso Vocês vão receber notificação Quando tá sendo vídeo novo aqui no canal E vocês não vão perder nem mais um vídeo aqui Olha só que maravilha Ah, Lucas Mas às vezes eu não recebo notificação do YouTube Por isso vocês podem me seguir lá no meu Instagram Que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal Por exemplo, agora Lá eu tô avisando que saiu esse vídeo novo Lá no meu Instagram Meu Instagram é esse que tá aparecendo na tela ArrobaLucasVlogosReal O link vai tá aí na descrição também Junto com as minhas redes sociais Quero ver geral me seguindo lá Saindo desse vídeo já me sigo lá Que os 100 primeiros que me seguirem Eu vou tá seguindo de volta Quero pedir pra vocês também Família tá compartilhando esse vídeo Na rede social de vocês É só você pegar o link desse vídeo Ou compartilhar direto lá no Facebook E marcar os amigos de vocês E pedir pra eles compartilhar também E pra todo mundo compartilhar Pode me marcar nas redes sociais Que eu vou tá dando uma olhada Vou curtir, vou comentar Agradecer a todos vocês Tamo junto família Muito obrigado pelo acesso Falou É Nóis